730 pontos Audio Games Tutorial Epá, isto aqui é um concorrente Não, é mais um amigo que um concorrente É um colega 690 pontos Outra vez o Timor aqui Um 640 Peter Poops Timor outra vez E o Game Tutorial Pronto, aqui podemos copiar Para o Clipboard Para nós copiarmos para o Bloco de notas, caso uma pessoa queira Ver com mais Neste caso, copiar para a área de transferência Assim é que é, podemos copiar para a área de transferência Para depois vermos melhor num bloco de notas Como por exemplo, o Go Back Vamos para trás Qual a minha melhor pontuação aqui Eu consegui durar quase um minuto Consegui 250 pontos Nada mal Pronto, aqui está a dizer as nossas pontuações específicas Aparecem para a área de pontuação Este aqui é o nosso sumário Se nós quisermos ver a nossa prestação Eu já ali com 900 e tal E o máximo que eu consegui Foi 211 E foi muito bom Vamos aqui ler as instruções Aqui vou ligar o tradutor Para vocês verem como é que aparece traduzido E vou ficar caladinho Vou dar Enter Pronto, é muito simples pessoal Vamos ouvir uma flecha A vir da esquerda Do centro ou da direita Quando nós ouvirmos essa flecha Carregamos na nossa seta Na direção Dessa flecha Eu costumo carregar sem largar Não sei se é preciso ou não Mas é isso que eu uso Pronto, vamos aqui aprender os sons do jogo Selecione um som com as teclas de seta Flecha via, flecha dispara Flecha dispara Isto é quando eles disparam a flecha Se ela dispara Sobre este som da esquerda Significa que vocês têm que pressionar seta para a esquerda Sobre este som aqui no centro Como estão a ouvir Têm que pressionar seta para cima Sobre este som da direita Vocês têm que pressionar seta para a direita Flecha viajando ficará mais rápido À medida que o jogo avança Está, está perfeita a tradução A voar Cada vez vai voando mais rápido Flecha dispara a escudo Isto acontece quando Ela bate no escudo E nós não morremos Maravilha Escudo ativado Quando nós direcionamos o escudo Para a direção da flecha Dá este som Escudo ativo Escudo desativado Quando nós largamos a tecla Exatamente, temos que pressionar sem largar Quando nós deixarmos pressionar A tecla correspondente ao lado Onde abrimos o escudo Dá este som Ele a recolher o escudo Você morreu com uma flecha Quando morremos Blá 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 Vamos voltar Então pessoal, vamos ver então Vamos desativar o Translator E vamos jogar Começou Sete para cima Sete para cima Sete para cima Sete para a esquerda Sete para a direita Sete para a direita Sete para a direita Sete para a direita Esquerda Está aqui muito rápido já Esquerda Sete para cima Se eu não for largar, só largo quando ouço a seta do escuro. Aaaaaahhhh! Oi eu fiz a minha melhor pontuação! Ihhh! 125! Pessoal lava mal! Melhorei aqui! Pronto pessoal, basicamente é mesmo isto, é vocês irem aguentando aí as flechas. Não se esqueçam em precionar sem largar, até que vocês ouçam a flecha impactar no escudo. Mal impacto no escudo, vocês larguem logo a tecla. Porquê? Porque pode vir logo uma flecha do outro lado. Vocês viram o que aconteceu ali? Defendi-me numa flecha e como eu não desarmei rápido o escudo, levei logo com a flecha no sentido contrário. Foi triste! Eu morri! 295! Fim do jogo! A tua pontuação final foi 295! Tu duraste um minuto e quantos segundos? 1 minuto e 1 segundos e conseguiste evitar 26 flechas! Uau pessoal! Vamos já entrar! Queres copiar isto para o bloco de notas? Vou dizer que não! Não! Queres copiar isto para a área de transferência? Assim é que é bem! Queres copiar isto para a área de transferência sim ou não? Vou dizer que não! Tens a certeza que queres postar isto para a internet para a pontuação online? Tens que ter a certeza que tens conexão com a internet ativa e que não bloqueaste o santo e o pino! Bloquei santo e o pino! Vou dizer que sim! Ele vai... O postário vai me dizer a minha pontuação! Vou dizer que sim! Yes! 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 Sim! No! No! É não! Vou dizer que sim! Postagem errada do nome porque o nome tem que estar em caracteres alfanuméricos! Eu não posso pôr apósito! Para bons! Conseguiste o novo recorde para o jogo! Eu não pude postar! Pronto pessoal! Vamos então aqui! Vou dar o nome! Uploado! Agora dá meu nome! There we go, go back, duas vezes, vai ter options! Options, está aqui opções... Vamos zigol, vamo o meu nome! E um outro pro� History sem apóstrofe! Está achá estranho! o desmola é grande, pobre desconfia portanto, está afeito acho que agora, quando eu conseguir postar em mais algum jogo a coisa já vai funcionar pronto, vamos então não ponham pessoal aí apostas nem símbolos nos nomes está bem pessoal, vamos aqui play a game vamos para o segundo que é endless cave a cave sem fim, caverna sem fim mesma coisa com o outro play e jogar o jogo instructions é para ver as instituições do jogo vamos ver lá daqui um bocadinho learn game sounds, aprender os sons do jogo view game summaries ver as nossas melhores pontuações basicamente e o que é que se passou e como é que nós conseguimos nos portar view statistics ver as nossas estatísticas neste jogo, quantas vezes quanto tempo jogamos nele view all unlocked achievements for this game ver todas as conquistas específicas deste jogo view the online scoreboard ver a pontuação a tabela de classificação online e go back e ir para trás vamos então ver instruções todos os jogos depois não vou mostrar sempre isto em todos os jogos porque todos os jogos têm este mini menu dentro do próprio menu vamos então aqui ativar a tradução e ver as instruções você está correndo por uma caverna muito perigosa que parece não ter fim pressione a tecla de seta para cima para pular sobre os poços segure a tecla de seta para baixo para se abaixar sobre os morcegos letais e quando estiver perto de uma rocha pressione inteiro para destruí-la antes de coletir com ela e cair de cara no chão apenas uma dica pode ser uma boa ideia pular sobre os poços quando você estiver bem na beira deles em vez de ouvir os primeiros passos de cascaio além disso é importante notar que você só pode se abaixar por 1,1 segundos de cada vez então você precisa acronometrar corretamente ao evitar morcegos pronto é mesmo isso pessoal este jogo enquanto que o outro como vocês repararam é um jogo tipo sei lá tipo The Blind Legend assim nós estávamos no In Your Face do próprio jogador e vinham ali as flechas na esquerda no centro e na direita é um bocadinho a imagem do que acontece no sei lá no The Vale no The Blind Legend não é? digamos um In Your Face vai lá neste jogo já não pessoal este jogo já é um 2D ele podia especificar isto para depois nós não estarmos perdidos aí para o jogo mas pronto é um 2D pessoal em que nós vamos andar correndo sempre para a direita um bocadinho ao estilo do do Perilous Marathon e depois vão aparecendo buracos para saltarmos vão aparecendo morcegos onde nós temos que baixarmos para não levar para não levar com eles na tola e vai aparecendo também algumas pedras que nós temos que esmurrá-las para se quebrar e não nos patifarmos contra contra a coxa ao estilo 2D ao estilo do Perilous Marathon vá lá todos estes jogos todos estes jogos estou sempre para bater na mesma situação todos estes jogos são Endless Runners são os jogos em que nós não paramos de correr cada vez vamos correndo mais rápido quanto mais rápido corrermos mais rápidas as situações vão acontecendo e mais difícil e mais imprevisível o jogo se torna mais tarde ou mais cedo é certo que nós vamos todos para o outro lado portanto vamos aprender os sons do jogo este 1 quando aparece aqui na tradução 1 é BAT não sei porquê que aqui aparece 1 BAT que significa morcego que ele aparece ali traduzido como 1 não sei porquê mas é morcego quando dá este som pessoal vocês têm que pressionar seta para baixo ai mal ouço pressionando logo seta para baixo claro que não pessoal como ele explicou ali no tutorial nós só temos 1,5 segundos para estar baixado depois de 1,5 segundos ele volta outra vez a pôr a cabeça para cima o que é que acontece nós vamos nós não estamos a correr para a direita vamos ouvir um morcego à nossa direita só que quando ele estiver quase no centro da tela ou seja no centro aqui dos nossos os computadores é que nós nos vamos baixar para que o morcego passe à vontade da esquerda para a direita as vezes aparece um morcego ao mesmo tempo que aparece um poço pessoal e é uma complicação imensa este jogo lembra mesmo muito perliloso maraton que também era muito rico nesse tipo de situações portanto fazemos uma jogatana incrível porque o jogo se torna relativamente fácil como de repente a coisa toda complica porque realmente misturam morcegos ao mesmo tempo com poços e a coisa dá dá para torto pronto este é o som de morcego este é o som de poço que vem agora a seguir pito é poço este é o som aqui do vento antes de aparecer este som aqui do vento nós temos o som de cascalho temos que dar dois passos neste caso um passo não soltamos e só soltamos no segundo passo de cascalho rock é rocha quando ouvimos este som e está já no centro não pode ser mal uma pessoa ouça na direita tem que esperar que chegue ao centro nós estamos sempre no centro da tela portanto temos que esperar que a roça que a roça chegue à nossa beira e quando chegar damos o entra e partimos a rocha tem este som não é? pronto caminhar dá este som quando estou a dar várias vezes e entra para simular que não se está a correr quando nós estamos a ouvirmos o som de cascalho significa que estamos quase a cair no poço ouvimos o primeiro som de cascalho não fazemos nada ouvimos o som de cascalho temos que fazer seta para cima fomos mortos por um morcego caíste num poço correstes na direção de uma rocha e ficaste lá estatelado e go back e para trás relembrando só as teclas de jogo se aparecer um poço a segunda som de cascalho eu faço seta para cima para saltar se aparecer um morcego quando ele estiver mais ou menos no centro do ecrã eu faço sete para baixo sem largar para passar por baixo dele e depois quando aparecer o som de rocha tem que dar entra para quebrar a rocha o jogo volta a repetir é num 2D nós vamos correndo para a direita neste caso em continuação procura a próxima parte tchau tchau Obrigado.